Já é Natal? No Celebra Show, já começou a decoração de Natal, Halloween, festas, eventos. É uma feira voltada para esse segmento. Muitas novidades e, claro, a gente acompanhou e vai mostrar um pouquinho para você. Confira! Brilha Natal! Eu estava conversando aqui com a Juliana e tudo o que você vai ver agora sai da onde? Sai lá do Rio Grande do Sul, em Triunfo, próximo a Porto Alegre. Fabricação nacional de tudo o que você está vendo, desde a estrutura das árvores até tudo o que decora. Exatamente! Todos os enfeites, todas as bolinhas, ursinhos, o que você precisar na altura e modelo que você precisar. Sua próxima árvore de Natal vai ser Brilha Natal. Olha cada modelo incrível, tem vários tamanhos. E aqui na feira, para você que tem uma loja, eles já estão aí com ótimos preços para você revender. Isso que é bacana, você entra em contato direto com o fabricante brasileiro e compra a sua árvore de Natal. Isso mesmo! E se por acaso você for pessoa física, pode entrar em contato conosco também e nós redirecionamos para algum parceiro nosso. A empresa existe desde 1996, toda a parte de enfeites. Nós também temos a linha da Wanda Hauke, que existe desde 1942. E desde 2017, a Brilha Natal assumiu a produção de todas essas linhas maravilhosas de árvores e adornos da Wanda Hauke. Conheça agora a Loja Deco. Aliás, lá no Instagram é arroba lojadeco.br. Tá fácil, né? Dá uma olhadinha, dá uma voltinha aqui na loja. Fala um pouquinho da variedade que você trouxe aqui para a feira, Drica. Bom, a gente trouxe uma linha bastante, vamos dizer, natural, toda em madeira teca, ferro, metal. E a gente tá nessa feira mostrando que todas as nossas peças, além de serem decorativas, elas também caem muito bem para eventos. Então não é aquela peça que a pessoa guarda só para evento? A pessoa vai usar no evento, vai usar na casa dela, vai usar no dia a dia. Tem que colocar para usar. Por exemplo, a gente tá vendo aqui, ó, peça bonita é para usar, boa, Drica. Para colocar as velas, essa madeira rústica, porta-copos, os cestos, tudo para você decorar a sua casa e num evento especial... Usar também, né? Essas aqui, por exemplo, você pode usar numa festa, vai ficar super bacana, colocar, ambientar com plantas, velas. Eu acho bem interessante. Tá sendo desenhado um número aí, mais ou menos, de 50 mil pessoas para essa feira. Hoje nós tivemos uma... eu não tenho os números finais ainda do dia, mas é uma feira que tem uma relevância bastante importante para o setor. E é um setor que cresce bastante, tem muitas novidades, todo mundo quer decorar, fazer uma festa diferente e aqui encontra de tudo, né? Na verdade, é uma feira 100% B2B. Nós não atendemos o público, o consumidor final. Essa é uma feira de celebrações. Então, nós temos aqui, dentro das celebrações, alguns setores que são representados. Natal, parques, festas, Halloween, balões, eventos sociais. Então, todo esse guarda-chuva está dentro de celebrações. E a grande... o grande mote de todo o negócio é nós proporcionarmos para o nosso lojista grandes oportunidades nesse mundo de celebrações. Então, você desse segmento, todas as novidades do mercado que estão chegando estão aqui. Aliás, todas as celebrações começam aqui? Com certeza. Aqui é onde as celebrações nascem. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Maravilha. Muito obrigado. Aqui é onde as celebrações começam. Celebra Show, um evento que aconteceu no Expo Center Norte aqui em São Paulo e foi um grande sucesso. A gente passeou, conversou e trouxe as novidades para você. E agora, segue a nossa programação normal.